Eu não sei de onde vem este sorriso bonito Que me leva ao paraíso, muito além do infinito Passo horas meditando, tentando encontrar um jeito Pra dizer que eu te amo e que você mora dentro do meu peito Eu só quero te querer, você finge em não notar E o amor que estou sentindo, vai aos poucos me matar Tô morrendo de vontade, de ganhar os teus carinhos Por favor, venha me pressa, não me deixe aqui sozinho Queria que tu soubesses como está meu coração Toda vez que você passa, ele entra em confusão Em dias que até chora, parecendo um menino Mas você sempre ignora, tudo que eu estou sentindo Eu só quero te querer, você finge em não notar E o amor que estou sentindo, vai aos poucos me matar Tô morrendo de vontade, de ganhar os teus carinhos Por favor, venha me pressa, não me deixe aqui sozinho